Música Então pra mim é uma honra muito grande estar aqui, estar aqui perto desta comunidade. Aqui a gente só tem a agradecer a vocês, que fazem que com tudo isso seja possível. Não faria sentido ter a escola, o ginásio de esporte, o professor, se não tivesse o aluno. Primeira vez que o município de Penedo entrega kits escolares e fardamento para todas as nossas crianças. Eu queria agradecer ao prefeito Márcio e ao Ronaldo, sem contar também que nós tivemos uma compra do livro, um livro que vai nos ajudar no complemento do PNLD, que é um livro mais saber. Ele vai preparar os nossos alunos de segundo ao nono ano para o débito. Estamos aqui nesse momento voltando, cheio de alegria e acima de tudo de vitórias. Vitórias para a educação desse município. Vitórias para a educação desse município. Vitórias para a educação desse município. Penedo. Terra do desenvolvimento e da cultura.